Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda acompanha o debate e as iniciativas legislativas do PEV e do PCP, saúde à sua oportunidade, e releva que pela discussão que fizemos até agora, o CDS aponta no retorno das mulheres para casa como uma das soluções para resolver o problema da crise demográfica e o PSD o que nos vem basicamente dizer é que apoiar as famílias com mais dificuldades é absolutamente desnecessário, é uma medida completamente gratuita. Bom, tornemos sério este debate porque é o debate sobre o futuro do país e nesse sentido acompanhamos o diagnóstico que é feito nestas iniciativas legislativas, nomeadamente no que diz respeito ao aumento dramático do risco de pobreza infantil, à denúncia das situações de carência alimentar que tantas escolas têm feito, ao agravamento do risco de pobreza das famílias monoparentais e ao silêncio grotesco perante estas situações dramáticas. Nesse sentido acompanhamos quer as medidas do PEV relativamente à necessidade de alteração de fundo das políticas em curso e ao mesmo tempo as iniciativas e as propostas do PCP quanto ao reforço dos direitos de maternidade e de paternidade e à inevitabilidade de reforçar o acesso ao abono de família. E fazemos hoje quando o vosso responsável por um plano para alteração desta crise demográfica que colocará o país numa situação insustentável daqui a 50 anos, é ele que diz, veio denunciar que as empresas afinal pressionam as trabalhadoras para não terem filhos durante os primeiros 5 anos. É disto que nós deveríamos estar a falar, é desta vergonha que é o problema que nós hoje confrontamos. São os empresários, os empregadores de que tanto falam, que vêm dizer ou trabalham ou têm filhos, as duas coisas não dá. E, portanto, é preciso perceber como é que o PSD quer conciliar carreiras, carreiras com família quando a denúncia do fundo, a denúncia do dia é esta. A pressão dos empresários, ou têm famílias, ou têm trabalho, as duas coisas é muito para as mulheres portuguesas. É o atraso. São as soluções de atraso. É tudo isto que é preciso discutir e é esse debate que merece toda a seriedade, pelo menos da nossa parte.